A Vila Maria é um bairro clássico de São Paulo. Próximo a shoppings, comércio, lazer, com fácil acesso às principais vias da cidade. E agora, ainda mais completo, chegou o Clube Jardim Vila Maria. Conheça o decorado. Entre o lazer de um clube e a tranquilidade de um jardim, fique com os dois. Clube Jardim Vila Maria. A escolha que valoriza sua qualidade de vida. Clube Jardim Vila Maria. A escolha que valoriza sua qualidade de vida. Clube Jardim Vila Maria. A escolha que valoriza você a organização da cidade. Clube Jardim Vila Maria. A escolha que valoriza sua qualidade de vida. Clube Jardim Vila Maria. A escolha que valoriza sua qualidade de vida. A CIDADE NO BRASIL